E aí galera, beleza? Bom, hoje tô aqui no Black Light, juntamente com esse mano aqui. Você quer ser meu amiguinho? Não, saia daqui seu merda. Volta aqui porra, vou comer seu cu. Bom, vou descer aqui, acho que tem alguém lá. Droga morri, isso não era pra ter acontecido, hashtag acidente de trabalho. Oxi, pera, mas não era só os pokémons que tinham CP. Estranho. Bom, já renasci, vamos procurar alguém pra matar. Parece ter alguém ali, eita porra, corre. Fiquei surdo. Ué, cadê os mano do mal? Vi uns barulhos vindos daqui, vamos checar. Uma ameaça detectada. Toma, 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 só pra avisar eu não morro. Eu absorvo balas para evitar que pessoas fiquem feridas. Acho que não tem ninguém aqui. Tem certeza. Obspera. Sumiu? Surprise, fela da puta. Agora cês vão ver como matar uns fela mitadamente, usando uma rapadura islâmica. Viram muito fácil. Jogou, matou. Caramba, não acho ninguém. Não, pera, toma, 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 toma. Matei. Olha esse gordo filho de uma prostituta na junta. Filho da puta. Cavalo imundo do caralho. Acha que eu só morro? Verdade, mas olha então essa compilação de kills. Sou foda-ca-ca-ca-ca-ca-ca. Avistei uma galera ali. Vamo lá pra matar. Fiz dodói. Eita cuzão nego, acha que isso aqui é o Iraque? Puta que pariu, mano, três nego junto. Isso não vai ficar assim. Aguardem. Mas lembre-se bem de uma coisa. A vingança nunca é plena. Mata a alma e é envenena. É mesmo? Foda-se. É, hoje eu vou fuder aquele JC, tu vai ver. Ele tá fudido, moral. Tu vai ver. Bom galera, ajudei minha equipe com muitas mortes kkk agora falando sério. Esse tipo de vídeo dá muito trabalho para editar, então quero ver recorde de like, beleza? É, hoje eu vou fudido.